Pastor André, nós vamos aqui no Last Call dedicar um tempo, um quadro a um assunto muito importante e algo que eu, a gente estava conversando né, nós temos aqui um quadro que se chama Meme com uma nossa amiga e nós queremos mostrar que a internet como o pastor Lamartine fala é um campo missionário e nós como igreja nós precisamos nos posicionar ali e nós precisamos também formar opinião ali, porque na internet tem de tudo, os nossos filhos né, os nossos filhos vivem nas redes sociais, então nós como igreja nós precisamos nos posicionar e para falar sobre o ambiente da internet, de tudo que tem de mais engraçado, mais bizarro, eu convidei a Paola Serquestro, vem para cá, calma. Obrigada. Tudo bem gente, boa noite. Gente, a Paola ela é uma influencer, é uma pessoa que quando ela me contou tudo o que ela faz, eu fiquei impressionado, eu falei, olha você tem que, a gente tem que te levar para o last call, né, a Paola ela é uma influencer, ela tem 600 mil, 500 mil seguidores do tiktok, eu tenho 4. Eu tenho 4 filhos, já está bom demais para mim já. Eu, Sabrina, João e Clara, mas é fantástico. E o que você trouxe para nós? Eu trouxe dois vídeos, mas o primeiro foi sobre uma live NPC, que começou sobre um... Live? NPC. É tipo um jogador... Aquele pessoal assim? É, que fica fazendo o mesmo movimento repetitivo. É o fim dos tempos mesmo, Paola Martins, a gente vai ver esse negócio. Você não está errado não. E aí começou por causa de um influenciador chamado Felca, que ele mostrou que ele ganhou mais de 30 mil reais em 10 horas de live. É o fim dos tempos mesmo, Paola Martins. Vamos... Isso tem vídeo, não tem? Sim. Vamos dar uma olhada nesse negócio de NPC, olha só, gente. Bravo, brabo, Diego, brabo, brabo, Diego, brabo, brabo, Lili, brabo, brabo, Lili, brabo, brabo, Diego, brabo, brabo, Diego, brabo, brabo, Diego, brabo, brabo, Diego, brabo, brabo, Zack, it's hot! Diego, brabo, brabo, Diego, brabo, brabo, Diego, brabo, brabo, Diego, brabo, brabo, Mariana, tiktok, tiktok! Diego, brabo, brabo, Matheus, brabo, brabo, Diego, brabo, brabo, Leonardo, brabo, brabo, Bravo, bravo, Diego, bravo, bravo, Diego, bravo, bravo, Diego, bravo, bravo, Lucas, bravo, bravo, Diego, bravo, bravo, Diego, bravo, bravo, Diego, bravo, bravo, Diego, bravo, bravo, Gustavo, uh-uh! Não tem jeito de aplaudir, não, né? Um minuto de silêncio. Quanto é que o rapaz ganhou? Ele ganhou 30 mil em 10 horas de live. E eu acordando 6 horas da manhã pra trabalhar, pegando esse trânsito. O que a gente pode... Vamos fazer assim. Eu imagino o Paul McCartney falando, quiabo, 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 quiabo. Boa, boa. A gente pode fazer uma coisa com a plateia. Não dá pra gente fazer. Pra gente ativar o pessoal no last call. A gente pedir pro pessoal daqui, ou dele ficar... Lê o QR Code, lê o QR Code, lê o QR Code. Vamos fazer isso. Será que a gente vai ativar? Pode fazer isso ou não? Deixa eu pegar esse lado aqui. Vou pegar o meu amigo Pastor Glaucio, que tá aqui também, aproveitar que ele tem muito seguidor aqui, lá de Santos, né? Ó, quando eu falar já, vocês olham pra aquela câmera ali, vocês falam assim, ó. Lê o QR Code, lê o QR Code, lê o QR Code. Vamos ver se funciona? Um, dois, três. Lê o QR Code, lê o QR Code, lê o QR Code. Bombou, bombou, bombou. Vocês podem aplaudir eles ali, gente, desse lado? Meu Deus, bombou. Obrigado, obrigado, gente. Mas, Paola, gente, a Paola, as redes sociais da Paola são muito interessantes, porque ela sempre conta histórias. As histórias que acontecem no dia a dia, assassinatos, coisas muito boas, engraçadas, e ela tem um storytelling fantástico. E ela sempre traz vídeos e fala, e eu dizendo, Paola, que mundo é esse? Eu acho que tem mais um vídeo? Tem, tem sim. Tem um restaurante na Liberdade. Já não basta isso aqui, né, gente? Já não basta. Que você paga pro funcionário, pro garçom, o jeito de... De atender? De atender, isso. E aí, nesse vídeo, nesse caso, ele pediu pra ser humilhante. Você paga 10% do garçom ainda, pra ele te humilhar no restaurante? Exatamente. Tá duvidando? Vamos dar uma olhada. Olha só o vídeo. O garçom vai derrubar, senão você vai limpar a coríngua. Tá tremendo, vai derrubar? Vou botar as coisas na mesa, não é assim que a gente serve vocês? Pelo menos você não foi criado no chiqueiro, sabe usar um porta-cola? A gente tem que fazer uma magia pra comida de vocês ficar mais gostosa. Não que eu ligue, pra mim a gente podia estar ajudando assim, água de esgoto. Fora um bichinho pra gente. Tá chorinho? Você vai ter que fazer a magia imitando um cachorro, pode ser? Como o cachorro faz? Eu quero ouvir aau aau a partir de agora, tá bom? Eu não ouvi. Então faz, eu quero fazer a presença, eu quero não vou fazer de novo. Levanta a mão e faz. Por favor, fica mais gostoso. Cachorruminha? Tá, ó, levanta a mão. Cachorruminha, aau aau. Vamos! Cachorruminha! Você é um incrustável. Volta a mão! Cachorruminha, levanta a mão! Levanta a mão! Aau, aau! Kion, Kion! É jornal, faz Kion, Kion! É um NPC elevado pra um próximo nível, né? Isso aqui. E quantas visualizações esses vídeos tem aí? Tem mais de 50, 5 milhões, desculpa. 5 milhões de visualizações que a pessoa paga pra ser humilhada. Exatamente. Eu espero que o pastor não venha com uma revelação humilhante aí pra gente também, né? Já pensou se isso chega na igreja, hein, pastor? Hoje eu quero ir numa igreja e o pastor vai ter cajadada na cabeça. Eu vou lá e o pastor vai acabar com a gente. Imagina isso nas empresas. A gente tava falando de business as a mission aqui. Acho que não é uma boa referência pra se aplicar, né, Breno? Inclusive, eu queria perguntar aqui, se alguém, opinião, o que você acha de você ser... Vai tomar um cafezinho e pede pra ser humilhado, e o garçom te humilha, você sai de lá satisfeito. Ai, que experiência! O que você acha? Eu não ia ser muito satisfeito, né, no caso. Mas é bizarro. Não, com certeza. Nunca faria. Outra pessoa aqui. Pastor. Nada a ver com a nossa. Quebra muito a nossa identidade naquilo que nós temos em Deus. Isso não pode acontecer. Não deveria acontecer com o ser humano, os filhos de Deus. Mas tem acontecido. Não, isso é fantástico. Puxa o Lamartine pra explicar. Se sou eu, pago, falo assim, dá um glória a Deus agora, já que eu pago e eu que mando. Não quero ser humilhado, não. Dá um glória a Deus e pregue, canta um hino de fogo aí. Eu acho que alguma coisa vai mudar, né? Pastor, isso não pode chegar na igreja, não, né? Mas, Edu, o senhor tem conteúdo profundo e tudo, e você vê isso aqui, 50 milhões, 30 milhões de visualizações. É um campo um pouco complexo esse da internet, né? Jesus vai falando, ir de portão do mundo e pregar. O povo tá na internet, a gente precisa pregar. Se não, isso vai acontecer. Fique à vontade. Não? Entrega aqui. O que a gente percebe é que a internet é um ambiente onde as pessoas estão à procura de likes. E o bizarro, ele tem muito mais interesse e engajamento por parte do grande público de que você fala sério. Então, existem pessoas que são doentes, efetivamente. São pessoas narcisistas, ou pessoas que têm uma carência enorme de serem vistas. E, quanto mais likes, quanto mais compartilhamento, mais a pessoa se sente importante. Além disso, quanto mais engajamento, mais retorno financeiro. Então, hoje, a internet acabou se tornando um meio através do qual as pessoas expressam as suas esquisitices, porque, antigamente, elas seriam presas. E, hoje, elas são, muitas vezes, aplaudidas, desde que elas tenham engajamento. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estudo a Bíblia há muitos anos, eu sou estudioso. Mas, depois que Deus ampliou o meu número de seguidores, pessoas passaram a me considerar alguém mais importante. Não por aquele conteúdo que eu tinha, mas pelo número de seguidores que eu tinha. Então, o que eu vejo? Nós, como pastores, que devemos usar a internet, a gente tem que tomar muito cuidado para não ceder esse apelo. Porque é uma porta aberta, gigantesca, mas a gente não pode ser norteado pelos likes das pessoas. Porque você não vai pregar o que elas querem ouvir. Você tem que pregar aquilo que Deus quer que elas ouçam. Então, eu sempre digo, a internet é o meio que Deus está usando para alcançar o mundo inteiro. Quando eu abro uma live, imediatamente tem 10, 20 nações ali. Mas, eu tenho que sempre buscar Deus para pregar o Evangelho puro. O meu chamado é falar de Cristo. Eu falo de Cristo e Deus tem levado a palavra longe. Deixa eu atravessar a Macedônia aqui. Paola, muito obrigado. Ela volta ainda nas outras sessões para trazer um pouco mais de meme e a gente entender. Um abraço. Obrigado, Paola.